Oi minhas amigas, meus amigos, meus seguidores, amados e queridos, muito boa noite a vocês. Hoje eu vim falar pra vocês de uma receita maravilhosa, principalmente pra quem vai caminhar ou fazer exercício, ou já terminou o exercício, então é uma receita assim mega maravilhosa. Então antes de mais nada, por favor já deixa seu like aí que não te custa nada e é de graça, não é verdade? Então deixa seu like aí, deixa muitos comentários, compartilha esse vídeo e vamos fazer esse canal crescer porque o meu objetivo ainda este ano é grande, é no mínimo mil inscritos, então vamos lá, me ajuda aí. Então a receita hoje é de banana, de leite de banana, só que feito vitamina, vitamina com leite de banana que eu já ensinei aí no meu canal, tem outro vídeo aí ensinando a fazer passo a passo leite de banana e hoje eu vou mostrar pra vocês a vitamina de abacate com leite de banana, aí você pode estar acrescentando mais banana ou maçã, você pode fazer N receita com leite de banana, ok? Então eu vou te mostrar a vitamina que é banana com abacate, o leite de banana com abacate, só que tem que tomar na hora, porque senão ele escurece, ó, eu demorei uns 10 minutinhos pra gravar, ó, ele dá uma escurecidinha mas o sabor é o mesmo de banana, então o certo é você tá tomando na hora, entendeu? Tá dando pra vocês verem aí a consistência? Olha, e é uma delícia! Aí quando vocês fizerem, vocês procuram tomar tudo na hora, porque ele não muda a cor, aí a cor fica mais bonita Olha só, você pode fazer mais grosso, menos grosso, você pode estar comendo com colher, com canudinho, do jeito que você quiser E aí, essa vitamina é essencial, como eu já falei, não só pra quem malha, pra quem faz caminhada ou corrida mas também pra crianças, adultos, velhos, quer dizer, pessoas de mais idade, por quê? Por causa da vitamina que contém potássio, minerais, vitaminas, como eu já disse no outro vídeo, ó Tem magnésio, tem cálcio, tem muitas coisas, antioxidante Isso vai deixar você ficar com menos fome também por causa do abacate Tem ômega 3 por causa do abacate, ômega 3 natural, gorduras boas Aí vai te deixar com o corpo maravilhoso, saradão e ainda sem fome e sem dor Por que sem dor, Ildete? Porque tanta banana como o abacate ajuda a tirar dores do corpo Sim, meus amados, dores do corpo Aquela dor pós-caminhada, que você fez um exercício muito estressante, muito puxado Então vai ajudar você recuperar o bem-estar Vai te dar um ótimo bem-estar, uma noite de sono maravilhosa Por causa da banana e do abacate É tudo de bom Não tem açúcar, não tem leite de outra forma a não ser o leite de banana Então é super mega natural Pode tomar aí toda a sua família Chama toda a sua família Aprende essas receitas que eu vou estar ensinando Que é show, show mesmo Eu garanto Então é isso aí meus amados Um beijo no coração de vocês Ah, e outra coisa Se inscreva no meu canal Ativa o sininho Pra você ser o primeiro a estar recebendo os meus vídeos E não esqueça de deixar seu like Porque senão o YouTube não vai entender que vocês estão gostando Aí pode até tirar o vídeo do ar E isso aqui ajuda muitas pessoas em geral Então se inscreva aí Deixa muitos comentários Muitos likes Compartilha bastante esse vídeo Me ajuda aí a crescer esse canal Que é tudo de bom E eu quero estar sempre aprendendo coisas novas e maravilhosas Pra estar ajudando todos nós Ok meus amores? Então beijo no coração de vocês Fique com Deus E tchau!